E os piscicultores também sofreram com os impactos causados pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Segundo dados do levantamento realizado pela Emater Ascar, estima-se que 960 toneladas de pescado tenham sido perdidas em todo o estado. Em Cruzeiro do Sul, uma das cidades fortemente atingidas no Vale do Rio Taquari, piscicultores enfrentam os desafios de continuar produzindo. Desde pequeno eu gostava de peixe, né? E daí a gente resolveu fazer açude, botar um laboratório, começar a reprodução, né? Seu Enio começou a empresa de piscicultura em 2002. Atualmente, produzem cerca de um milhão de alevinos por ano e são referência de produção no estado. A intenção até é aumentar a produção, né? Como a gente fez uma parceria com a Iane, a intenção é aumentar a produção. Então eu digo que a gente é privilegiado, né? Poder fazer parte de um negócio familiar. Eu e meu esposo, então, também, a gente trabalha mão de obra unicamente familiar. E é gratificante poder trabalhar junto com o seu Enio e com a Márcia também. Então a gente começou produzindo o alevinão, né? O seu Enio fazia a reprodução aqui e a gente levava para a nossa propriedade para colocar tamanho. E em um determinado momento a gente viu a possibilidade de estar trabalhando junto na parte das vendas. Foi então em setembro, né? Que a gente começou a... setembro do ano passado, a gente começou a trabalhar junto. Então o conhecimento de um auxilia no outro, né? Minha profissão, né? Sou formada, sou contadora, né? Então acho que esse conhecimento aí auxilia, né? Em todo o processo, parte burocrática, de redes sociais, também consigo dar um apoio nisso aí. A gente está sempre evoluindo e investindo em melhorias. Então o Enio e a Yane são parceiros, né? Nesse trabalho, são praticamente vizinhos, né? E em duas propriedades vocês têm mais ou menos quantos açudes? Em torno de 70 açudes, mais ou menos. Yane relembra o dia da enchente que atingiu fortemente a região. Foi um dia bem intenso. A gente começou de manhã cedo a fazer um pedido que a gente ia fazer uma entrega, né? É, foi 5 horas da madrugada, a gente começou a embalar. A gente começou a embalar os peixes, tivemos que devolver tudo e foi só o tempo de abrir as embalagens, largar aqui e começar a juntar o que tinha lá embaixo na casinha, onde tinha os alevinos e foi uma correria, né? Cada um correndo para um lado, o outro correndo no açude, colocando rede para tentar salvar. E no fim, depois deu mais de metro de água e a rede não ajudou, não salvou muita coisa, né? Então foi bem intenso mesmo. E o pior prejuízo, assim, é aquele peixe que estava pronto no açude, um estoque, né? Praticamente pronto para ser entregue e foi junto para o rio. E tomara que sobreviveu algum peixinho, né? Com a correnteza ali, não sei se consegue sobreviver. Porque é muita força, né? Foi muita enxurrada, muita pressão, a água. Foram 14 açudes atingidos na propriedade e cerca de 100 mil reais em prejuízo. Foram o que nós vamos precisar gastar agora para refazer tudo, né? Fazer a limpeza dos tanques, né? Tem que... um serviço de limpeza que antes faria em um dia, agora vai precisar de seis dias num tanque pequeno, porque tem muito lodo, tem, né? É o tempo também tem que colaborar para a gente conseguir pensar numa nova safra, né? Então a gente está esperançoso, né? Estamos aí, estamos com saúde para tentar continuar o negócio. Foi desafiador essa tempestade que deu. A gente conta, né? Já contou, na verdade, com o apoio da Emateria, inclusive. A gente está buscando, então, recurso através do Pronaf, né? A gente é agricultor familiar, então a gente foi em busca de investimento para conseguir, né? Ter fôlego para fazer todas essas limpezas, enfim. A Emateria nos ajuda muito nesse sentido. Nas situações de apoio, nós vamos ter que analisar quase que caso a caso as necessidades e o que é possível fazer. Mas está se buscando a reconstrução dos viveiros possíveis, o repovamento deles, a continuidade da produção dos nossos produtores. E também ações para apoiar esses produtores no sentido de orientações técnicas, de treinamentos, de, quem sabe, até se buscar outras alternativas de produção com maior segurança para que a nossa piscicultura continue se desenvolvendo. E aqui nesse açude o que que tinha? Dourado. Aqui tinha dourado, né, esse açude? É. Foi tudo embora? Sim, os alevinos foram embora. A gente passou a rede, tentar pegar, mas dourado é muito, ele pulou, né? A gente passou a rede e levou para o outro açude, mas pegamos só meia dúzia e o resto foi isso. E naquele açude ali atrás? Esse ali? É. O que que tinha lá? Ali tinha mais, era jundiar. Tinha jundiar? É, esses a gente ainda não secou esse tanque, mas alguma coisa deve ter ficado, mas o jundiar também gosta disso aí, né? Ali eu tenho umas matrizes, esse aqui nós conseguimos salvar as matrizes porque a gente conseguiu botar uma rede e conseguiu segurar eles. A gente ainda não secou, mas a gente vê pelo comer que o peixe não saiu, né? Porque a gente tinha botado uma rede, até tá as estaquinhas aqui, né? Deixar uma de recordação. Em se falando de prejuízos, a Emater contabilizou até 26 de maio, no seu relatório de perdas, 960 toneladas de pescado que foram perdidas. Perdidas por rompimento de viveiros, de açudes, perdidas por enxurrada, por alagamento. E se compararmos com a produção total do estado, isso não chega a ser um prejuízo tão significativo. Mas em se pensando de que a grande maioria dos nossos produtores são pequenos produtores familiares, esse peixe vai fazer falta nas casas deles, né? Também nós temos uma outra situação de que se nós temos a possibilidade de termos novas emergências climáticas, assim, como hoje a natureza nos disse que ela é capaz de superar as cotas de inundação, isso vai interferir em toda a localização dos nossos novos viveiros. Isso vai interferir em que vai se ter que fazer ou realocação de viveiros, ou buscar áreas mais seguras para se ter a produção, e não se ter essa perda. Porque também, além dessa perda, nós temos a questão do impacto ambiental desses peixes que vão para os nossos cursos d'água. São peixes exóticos, nós não queremos eles lá, o lugar deles é nas propriedades, fornecendo um alimento de alta qualidade. Então, vamos tentar criar estratégias para controlar esta situação toda. Em termos ambientais, a gente sabe que nós temos os nossos lambaris, que são carnívoros primários, que normalmente conseguem fazer o controle da reprodução dessas espécies. Então, o que provavelmente nós vamos ter no futuro próximo são peixes grandes, exóticos, no ambiente. E isso também deverá favorecer os próprios pescadores. A gente já está estudando situações, quem sabe, uma rede com uma malha grande, onde não capture as nossas espécies nativas, mas capture as grandes carpas, capture as tilápias maiores, que vão se desenvolver e que vão permanecer no curso d'água, então retirando elas do ambiente e deixando a nossa natureza agir dentro das suas espécies nativas. Apesar de tantos desafios enfrentados, os piscicultores seguem o trabalho com determinação para continuar produzindo com qualidade. E a Anny nos mostra como os peixes são embalados para os clientes. Primeiro, eles contam os peixes, colocam na embalagem e depois selam. Eu vou tirar todo o ar que tem dentro, vou selar, tá? Vou selar ela aqui, né? Ligo ela, fica alguns segundos, sela, ela vai estar fechada. Aí a gente coloca o oxigênio dentro, o oxigênio, então tem uma pistola aqui, com essa pistola a gente injeta oxigênio e ele infla todo de ar. Ele vai estar selado, né? Não vai ter ar. Então o peixe vai ficar aqui dentro só com água e oxigênio puro. Então ele vai aguentar tranquilamente 12 a 15, até 24 horas. Num clima como a gente está hoje, uma temperatura até 20 graus, ele aguenta muito tranquilo. Essa época é muito boa para lidar com o alevino, em função de que não dá tanta oscilação de temperatura. No verão já é mais prejudicial para o alevino, mas a gente trabalha igual. A gente começou a fazer a parte da entrega dos alevinos também. Antes não era feito, o cliente tinha que vir até aqui e ele vem, escolhe os alevinos que quer, e aí ele leva nessa embalagem para casa. Mas a gente também começou a fazer as entregas. Aí o produtor entra em contato, faz a reserva e a gente entrega nessa embalagem aqui na casa do produtor. A maioria dos nossos clientes são produtores finais, digamos, que eles vão levar para colocar no seu açude, seja depois para vender o peixe gordo, para frigorífico ou para o consumo próprio. A maioria ainda é para consumo próprio. Um alevino desse tamanho aqui, ele está de 16 a 19 centímetros, até a próxima safra agora, claro, tem os quesitos, qualidade de água, alimentação, espaço que eles vão ter, alguns requisitos que vão definir o quanto que esse alevino vai crescer. Mas até a sexta-feira santa, com baixa população e bastante alimentação disponível, eles vão estar prontos até em 8, 10 meses, eles vão estar prontos. Essa é a carpa colorida. Eu brinco que esse aqui é o mascotinho da piscicultura. São os bebês? São os bebezinhos. Muito lindos. Aqui, na verdade, é o estoque que a gente tem a pronta entrega. Quando o cliente vem, ele pode estar escolhendo o alevino aqui dentro, mas eles são criados em um outro tanque escavado, um açude, que a gente chama. Eles são criados no açude, pega e traz para cá. Estão prontos para ser a gente? Prontos para vender. Isso. A maioria dos nossos clientes são produtores, e daí eles mesmo vão colocar no seu açude para crescer. Há poucos metros dali, o produtor Ayrton mostra até onde a água chegou em sua propriedade, transbordando os açudes. Aqui, a altura foi... A mesma coisa que ficou de fora, esse leroja aqui. Até ali foi a água? É, até ali foi a água. Pois é, enchente que a gente nunca esperava, né? Aí, é que nem... O tempo do pai sempre falava, né? Que entrava uma vez, mas tudo era um... Aqui era um campo de futebol. Aí, mas já que eu fiz agora, eu levantei as taipas e achei que nunca ia entrar. E agora tampou. Tampou uns... Só aqui, 12 tanques que tampou. Aí, mas eu salvei umas ali, que nem as matrizes ali que eu tinha comentado, né? Aí, eu botei a rede. Uma ou outra coisa foi embora, mas eu salvei alguma coisa, consegui salvar. Mas o resto, o resto foi, sabe como é que é? Se o aronio entra, entra uma outra água, aí o peixe estranha e ele vai embora. Ah, faz o quê? Tem que secar, todos eles, a gente tem que secar. Porque aqui eu já passei a rede e tinha as traíras, lambarias, essas coisas, entra de tudo um pouco, né? Aí, tu vai ter que secar um por um, né? E botar o peixe de novo e adiante. Aí, a sorte que eu tenho os açudes fora e mais alto, né? Aí, a gente consegue se virar de novo. Nunca visto, né? O rio chegou a níveis assim nunca alcançados, né? E a gente teve bastante perda, né? Mas, estamos aí, vamos tentar recuperar, né? Isso faz parte, quem não perdeu nessa enchente, né? Sous-titrage Société Radio-Canada